Às vezes, a Marquise parecia uma mensagem secreta para alguém. Quem é esse Frank? Quem é esse Johnny? Retratos Fantasmas é um filme sobre o cinema, mas é também um filme sobre cidades, né? E as cidades têm uma relação muito forte com as pessoas que moram nessas cidades. No caso, Retratos Fantasmas, isso foi feito no Recife porque eu sou pernambucano e a minha experiência veio do Recife. E a partir do Recife eu lembrei de salas de cinema nas quais eu, de alguma forma, fui educado. Eu acho que no final das contas o filme é sobre o cinema que existe na cabeça da gente e o cinema que faz parte de uma experiência de vida física. O Arte Palácio e o Trianon ficavam na Rua do Sol, de frente para o grande rival no outro lado do rio, o São Luís. Eu venho fazendo esse filme há muito tempo porque como fotógrafo e realizador eu venho fazendo muitas imagens há muito tempo. E esse material que eu guardei durante muito tempo ele foi envelhecendo bem porque eles registram coisas que realmente não existem mais. Não só espaços, mas também costumes. É um filme de arquivo, mas também o próprio filme cria as suas próprias imagens. E agora, quem sabe, elas vão virar arquivo para o futuro, para alguém daqui a 50, 100 anos utilizar. Na digitalização dessas imagens aconteceu uma coisa estranha. A imagem da Marquise, guardada durante tanto tempo, começou a sofrer uma mutação digital. É como se o letreiro do moderno quisesse me falar alguma coisa. Levar o filme para o Festival de Gramado é algo que é uma repetição já do que a gente tem feito. O Aquarius, o Bacurau e o Retratos Fantasmas, eles tiveram a premia mundial no Festival de Cannes. E o Aquarius e o Bacurau a gente também lançou nos últimos dias de agosto. Então, nós repetimos isso com o Retratos Fantasmas. E o primeiro festival de destaque no calendário brasileiro, próximo ao lançamento, é o Festival de Gramado. Então, pela terceira vez, a gente está abrindo o Festival de Gramado sem estar em competição. A gente exibe o filme. Geralmente, nós somos muito bem recebidos. No dia seguinte, tem uma coletiva de imprensa. E aí, a gente começa uma série de pré-estrenas em outras cidades, depois de Gramado. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como tempos. Filmes de ficção são os melhores documentários. do que substitute México. E aí, vocêStou você. E aí, você está. E aí de e aí?